previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Cuidado com o sentimentalismo e excesso de exigências nesta segunda-feira e ano. Suas atitudes e palavras precisam estar alinhados para não gerar um sentimento de desconfiança nas pessoas ao seu redor. Principalmente aquelas que são próximas a você. Cor do dia é o roxo, número de sorte 15. Touro. O céu de hoje traz força e coragem neste início de semana taurino. As situações tendem a fluir de maneira mais equilibrada e dinâmica, facilitando as decisões rápidas e soluções inteligentes para o seu dia-a-dia. A palavra de hoje é fluidez. Cor do dia é o lilás, número de sorte 12. Gêmeos. Gêmeos. A segunda-feira favorece sua atividade profissional geminiano. Faça bom uso das ferramentas tecnológicas e aproveite para intensificar a sua criatividade. O dia também pede uma renovação de hábitos e da rotina através de bons pensamentos. Cor do dia é o branco, número de sorte 60. Câncer. O ritmo da vida corre acelerado nesta segunda-feira canceriano, mas lembre-se que você não precisa provar nada para ninguém. A pressão por prazos não deve prejudicar a sua comunicação com aqueles que fazem parte do seu cotidiano. Seja ágil, mas respeite seus limites. Cor do dia é o claro, número de sorte 32. Leão. Cuidado com a impaciência leonino. Entrar em discussões nesse momento não levará você a lugar algum. Ainda que a tensão esteja no ar, procure optar pelo silêncio e espere para resolver as tensões em outro momento. Desenvolva sua flexibilidade e abuse da generosidade do seu coração. Cor do dia é o cinza, número de sorte 18. Virgem. Sua intuição e capacidade de fazer boas escolhas estarão em alta nesta segunda-feira, Virgem. Você tende a tomar atitudes sensatas, tanto na vida pessoal, quanto na profissional. Ótimo dia para entrar em contato com amigos queridos e compartilhar experiências. Cor do dia é o laranja, número de sorte 52. Libra. Excelente dia para os estudos e aperfeiçoamento das suas habilidades libriano. Aproveite para investir nos seus conhecimentos e isso vai abrir portas para aquele crescimento profissional que você tanto espera e deseja. Abrace as novidades que a vida lhe oferece. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 39. Escorpião. Fique atento às sincronicidades que ocorrem no dia a dia, escorpiano. Acredite mais na sua intuição e tome decisões que façam a diferença. O céu de hoje inspira a ousadia, a coragem e a confiança no futuro. Cor do dia é o verde, número de sorte 26. Sagitário. Sagitário. A segunda-feira pede uma atitude mais intimista sagitariano. Hoje você deve refletir sobre os seus sentimentos e motivações. Observe seus sonhos, pois eles podem trazer revelações significativas e muito transformadoras. Cor do dia é o prata, número de sorte 19. Capricórnio. Capricórnio. Os projetos de trabalho recebem as boas influências dos astros nesta segunda-feira capricorniano. Não despreze as oportunidades de crescimento que vão surgir no seu caminho e permita-se enxergar as coisas de um ponto de vista mais abrangente. Cor do dia é o dourado, número de sorte 20. Aquário. Os astros pedem que você evite gastos desnecessários aquariano e muita cautela com investimentos arriscados que podem não dar certo. A confiança excessiva não será boa conselheira. Aproveite o dia para se dedicar aos estudos e ampliar seus conhecimentos. Cor do dia é o preto, número de sorte 37. Peixes. A segunda-feira pede cuidados com a saúde pisciano. Evite os excessos e procure manter uma alimentação mais leve. Aproveite o dia para cuidar de si mesmo e colocar em prática o amor próprio através do autocuidado. Cor do dia é o verde, número de sorte 25. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.